Quer comprar no Palácio das Pratas e aproveitar uma super promoção? Então vem pra essa festa, gente! A inauguração da loja Santo Amaro. O Otávio tá comemorando, tá até o cônsul do Chile, os amigos, pra prestigiar aqui e, é claro, pra eu desejar pra ele toda a sorte do mundo. Otávio, ó, posso mostrar as ofertas? Pode. Tem coisa boa, não tem? Demais. Desconto de quanto? 50%. E, ó, só pra você, hein, já que ele tá festejando aqui, você ganha presente. Na primeira compra, você que comprar no atacado, ganha 20 saquinhos pra colocar e também, ou um mostruário, você escolhe, saquinho ou mostruário, não é isso? E esse aí, que é o anel da Regina, 4 reais e 90 centavos no atacado. E pra comprar no atacado, o mínimo de? 30 reais e 10 peças. 30 reais e 10 peças. Conjunto Brinco Concorrente, 4 reais e 90 centavos. Mostruário completo com 50 peças. Esse tá prontinho, hein, moleza pra você vender e ganhar dinheiro. 18 reais e 90 centavos. Essa gargantilha, só 1 real e 89 centavos. E ainda tem, gente, chargola por apenas 69 centavos. É muito bom, é muito fácil comprar e ganhar dinheiro com o Palácio das Pratas. Ele tá te esperando, tem loja no centro, na Vila Mariana e endereço dessa loja aqui? Desembarador, bandeira de melo. 422. Santo Amaro. Telefone? 222-7000. Como é que é, meninas? 222-7000. Vem.